Comandando a sequência, DJ Vereador Pedra, você está totalmente ligado na sequência do DJ Vereador Pedra, o Pedra da Cidade. DJ Vereador Pedra, o verdadeiro e único Pedra da Cidade. Comandando a sequência, DJ Vereador Pedra, o Pedra da Cidade. Comandando a sequência, DJ Vereador Pedra, o Pedra da Cidade. Comandando a sequência, DJ Vereador Pedra, você está totalmente ligado na sequência do DJ Vereador Pedra, o Pedra da Cidade. DJ Vereador Pedra, o verdadeiro e único Pedra da Cidade. Comandando a sequência, DJ Vereador Pedra, o Pedra da Cidade. I will proudly hear you say How much you appreciate the things that I've done. I'm happy that I'm your man. DJ Vereador Pedra, o verdadeiro e único Pedra da Cidade. Dê-me tanta satisfação Só você pode Darling, need you, I want No other woman Dê-me tanta satisfação Só você pode Darling, need you, I want No other woman Dê-me tanta satisfação Só você pode Darling, need you, I want No other woman Dê-me tanta satisfação